E aí, pode parecer que ele não te ouve, pode parecer que ele não te ama Ele quer fazer morada no teu coração, coração E aí, pode haver tais obstáculos, mas creia, pode haver tais empecilhos, não duvide Ele prometeu sarar toda ferida, é só acreditar Tua verdade é meu farol, minha direção, tua palavra é a luz no meu coração O nome dele é Jesus, o seu amor me basta, me renova